Fala galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui da Aquarismo Jumbo. É hoje, quarta-feira, às 8 horas, a live Jumbo de final do ano. Predatório Fins, com Rodrigo Juninho, Brasil Jumbos, com João Vitor e Paulo Sérgio. Lá no canal Aquarismo Jumbo, hoje às 8 horas, imperdível, a live Jumbo de final do ano. Você já tá convidado, prepara as perguntas, o Guaraná Jumbo, tamo junto. Hoje às 8 horas, no canal Aquarismo Jumbo. Vamos lá, galera!